E aí dá licença da licença de roupa que isso pode fazer qualquer coisa aí se quiser a gente trabalha aqui por e dona deixa eu te perguntar rapidinho aqui e essa mochila aí comprou onde hein achei maravilhoso na na fafete gostei do cabelo inclusive progressiva trabalha aqui você é solteira dona quem você eu sou solteira graças a deus porque queria uma experiência nova tipo passar o natal em família junto eu vou ali você não tá muito confiável não Deus abençoe um beijo desse aí mas é porque que você não viu na boca ainda eu vou fazer um desse na cabeça da sua pica eita porra para que isso chefe essa é a cara ela não tava na pureza velho ela é a mãe da Dudinha fala o que aconteceu com ela também todinha cara ela soltou um cabeçota da minha que ela foi para a maldade ela tá na maldade pura